Doracy, qual a principal reivindicação do movimento? Reforma agrária, educação e saúde. Vai durar até quando essa paralisação aqui? Isso nós não sabemos, não temos uma definição. Não é só municipal e sim nacional, então a gente depende de todas as coordenadas. Mas eu vi que na semana passada também foi interditado aqui, é o mesmo motivo? É o mesmo motivo. São quantas famílias acampadas aqui? Uns 250, 260 por aí. Todas as crianças estão estudando? Todas. Vocês estão sendo amparadas aí? Tem algum... A gente vê que pouco produz, né? Aqui no acampamento, um acampado, né? Existe alguma instituição que está dando manutenção? Não, nós temos uma grande produção de hortaliça aqui no nosso acampamento. Aqui? Aqui. E vocês já estão há quanto tempo aqui? Três anos. É? E essa terra aí, que pertence aqui à União? Essa terra é a área pública, pertence à União. Isso. Então tá. Obrigado, viu? Galalista, prazer, viu?